Canção de onde eu vim, Wander Carvalho, Fabiano Fubá, Rogério Santos, Simval Corrêa. Uma singela homenagem às comunidades do Rio de Janeiro. Acari, fumace, Camaraca, Xambi, lá cresci com orgulho do povo de bem que eu vivi. CDT, Karatê, Buggy Ugi, nossa comunidade é orgulho, é festa, é gente feliz. Nosso morro é bem diferente do que é mostrado por aí. De onde eu vim, o amor e a simplicidade está presente em cada esquina, olhar e aperto de mão. Chega aqui, vem pra ver nossa realidade. Nossa favela tem gente honesta que luta pra ganhar o pão. Sou do morro, tenho orgulho da minha raiz. Lá no morro, vivo extremamente feliz. Foi no morro que cresci na vida, eu deixei de ser aprendiz. Urubu, jacaré, pica-pau, cavalão, esperança, maré, padãozinho, alemão. Nossa comunidade é orgulho, é festa, é gente feliz. Nosso morro é bem diferente do que é mostrado por aí. Sou do morro, tenho orgulho da minha raiz. Lá no morro, vivo extremamente feliz. Foi no morro, tenho orgulho da minha raiz. Lá no morro, vivo extremamente feliz. Foi no morro que cresci na vida, eu deixei de ser aprendiz.